Voltar a falar de bandeirantes, a tromba d'água que atingiu a cidade foi algo impressionante, né? Quase 300 famílias foram atingidas, famílias que ficaram ilhadas, que precisaram receber alimento por parte do poder público, que não tinham o que comer. Dentro da cidade a destruição foi muito grande e essa imagem do pessoal segurando ali e colocando uma família numa retroescavadeira, isso eu nunca tinha visto. De verdade, impressionante. A Dani Calçavara e o Altair Júnior foram para lá, assim como o Pedro Marconi e também o Leandro Piva foram para o local, viram de perto os estragos e trazem agora na reportagem detalhes dessa tragédia sem precedentes aqui no norte do Paraná. A geladeira comprada há seis meses foi lavada com mangueira. O fogão onde Arlinda alçava pães para vender também. O que a moradora ainda não sabe é se os eletrodomésticos vão funcionar depois de serem derrubados pela enxurrada. Não sei se a geladeira vai funcionar. O fogão está caindo tudo, o estofamento de dentro. Se não tiver estofamento não dá para assar as coisas. E a gente, eu assava pão para vender, né? Então eu não sei o que eu vou fazer. Provavelmente não vai, sei lá, ficar sem nada mesmo. Dentro da casa, móveis cheios de terra e muita coisa que já não vai ter utilidade. 250 famílias viveram dramas parecidos neste domingo no município de Bandeirantes, no norte pioneiro. Até que horas mais ou menos que vocês trabalharam para conseguir tirar a lama? Na que começou é uma meia-dia, na que me lembra é uma meia-noite e pouco. E eu, minhas duas filhas, meus irmãos e meus dois filhos. Giane mora na última casa desta rua, destruída pela força da água barrenta. Ela estava na residência com os três filhos quando a enchente começou. Na hora que eu abri a porta, está aparecendo, marca um onda aqui, não parecia a rua. Era muita água, muita água. Engualou ali em cima, qual que é a rua? Era muita água. Qual que era o teu medo nessa hora? Caí a casa. O medo dela se concretizou, mas foi na rua ao lado. Isso é o que sobrou da casa onde Daniela morava com a família. O imóvel ficou totalmente destruído. Hoje nós vamos lá na reunião ver se o prefeito vai poder fazer com nós, porque condições para pagar o aluguel nós não vamos ter. Então vamos ver, né? Como pode ver, não sobrou nada. Minha menina perdeu o material, roupa dela, está sem nada, nada, nada. Uma tromba d'água atingiu a cidade e a zona rural de Bandeirantes. De acordo com a Defesa Civil, choveu perto de 150 milímetros de uma só vez. A água misturada com muita lama tomou conta de ruas em áreas próximas a dois córregos que cortam o município. A enxurrada volumosa arrastou carros e deixou muita gente em pânico. Com a rua completamente tomada pela enxurrada muito forte, os moradores dessas casas não conseguiam sair pelo portão. Tiveram então que ser retirados aqui por cima dos telhados. Muitas dessas pessoas, cerca de 15, se reuniram aqui em cima dessa loje, porque era o local mais seguro para que elas ficassem. E daí para sair daqui e ser resgatado foi uma outra operação complicada. Para que as pessoas fossem salvas, foi preciso retirá-las aqui por cima dos telhados. E aí, uma retroescavadeira, uma máquina como essa, é que fez o resgate de um por um. Dona Lucélia foi a primeira a ser retirada de cima da laje. Põe ar em cima de dentro de uma escavadeira e foi tirando, não é? Tirava da escavadeira e ponhava dentro do trator de máquina. Vídeos feitos com celular mostram mais gente sendo retirada das áreas de risco com a ajuda de maquinários pesados. O prefeito de Bandeirantes decretou o estado de calamidade pública. O decreto vale por seis meses e pode ser prorrogado por mais seis. O decreto de calamidade pública que nós baixamos, ele permite o aluguel social. Então nós vamos disponibilizar aluguel social, nós vamos promover o alojamento dessas pessoas da melhor forma possível. E um terceiro passo seria o de estudar formas de resolver isso de forma definitiva. Talvez realojando essas pessoas numa outra área, construindo unidades habitacionais, onde eles possam sair dessa situação que se renova todos os anos. Eles são vítimas dessa enchente anualmente. O município ainda está fazendo um levantamento de quanto vai precisar para consertar os estragos na área urbana e também na zona rural. Estamos aqui com o nosso corpo de engenheiros, parte deles estão aqui. Eles já estão passando nas residências, levantando aquelas que estão em risco de desabamento. Algumas já desabaram, estamos fazendo esse relatório também social, para depois sabermos qual o contingente que nós vamos ter que atender dessa população. As doações para ajudar as famílias atingidas já começaram a chegar. E quem viveu esse pesadelo só pensa em encontrar forças para recomeçar. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Foi um filme de terror. Triste porque muitas famílias simples perderam seus pertences. Ao vivo comigo, o prefeito Jaelson Mata, de Bandeirantes, conversa para poder falar, dois dias depois, como é que está a cidade de Bandeirantes. Boa tarde, prefeito. Como é que está a cidade por aí, hein? Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui com você. Agora, já com mais controle da situação, as águas já baixaram logo no primeiro dia, na parte da tarde. Nós fizemos todo o atendimento emergencial e agora estamos aqui com a assessoria da Defesa Civil do Estado, que foi enviado pela Casa Civil. O governo Ratinho Júnior determinou que a equipe da Defesa Civil instalasse aqui um escritório para atendimento presencial conosco. E já podemos levantar parcialmente os prejuízos, contabilizar aí os danos causados, tanto na Rural, onde há dois bairros rurais foram lá, e também 12 bairros da zona urbana. Prefeito, a zona rural da cidade foi mais atingida porque a gente conseguiu visualizar a cidade. As propriedades rurais por aí foram muito atingidas pela Trombadaga também, prefeito? Gustavo, foram 14 bairros. Nós temos aqui uma quantidade de 500 quilômetros de estradas rurais, sendo que 200 quilômetros dessa rede de estradas vicinais foram afetadas. Dentre elas, 27 pontes rurais. Cinco colapsaram totalmente e foram levadas pelas enxurradas. É muita coisa, hein, prefeito? O senhor pretende conseguir recursos via Estado, via União, para reconstruir isso, para poder mudar, até porque o senhor falou nas outras entrevistas que é um problema recorrente na cidade, escoamento dessa água. O que é possível fazer para que o povo de Bandeirantes não volte a sofrer caso ocorra uma nova trombadaga, que é algo imprevisível? Isso, nós já estamos levantando os dados oficiais e nós já estaremos indo nos próximos dias a capital do Estado, onde nós vamos passar nas diversas secretarias para obter recursos para reconstruir essas pontes que foram danificadas. Dentro da cidade também houve duas pontes que foram prejudicadas, uma delas colapsou totalmente. O governo do Estado já se antecipou, já colocou à disposição as secretarias de infraestrutura e logística, também o secretário Eduardo Pimentel, da Secretaria das Cidades, que estará vindo nos próximos dias aqui na região para nos visitar. Nós vamos também procurar a Secretaria de Agricultura, a SEAB, juntamente com o secretário Oitigara, porque a região rural foi muito afetada, danificou não só as pontes, mas também como parte da estrutura de estradas e também iremos recebendo, já estamos recebendo recursos aí. Chegaram dois caminhões com mercadorias, como água, chegou aqui também kits de cobertor, toalha de banho, chegou álcool em gel, nós recebemos também 300 cestas básicas para atendimento emergencial para essa população. Estamos recebendo da Secretaria da Saúde medicamento para aqueles que tomam medicamento continuado. Então, estamos recebendo uma série de apoios pelas secretarias de Estado, determinado pelo governador Ratinho Júnior. É, para a gente poder finalizar, eu ia tocar nesse ponto, prefeito. De que forma que nós, aqui do Balanço Geral, a população que manda mensagem aqui no nosso WhatsApp, pode colaborar? O que é que vocês estão precisando que a gente poderia ajudar nesse momento, prefeito? É, é um momento assim para agradecer, Gustavo, muitas entidades, igrejas, organizações que estão se mobilizando, muita coisa está chegando e agradecer. E assim, aqueles que quiserem, a partir daqui, colaborar, nós temos três entidades que se disponibilizaram e estão unidas à Prefeitura do município para arrecadar financeiramente. A OAB já disponibilizou uma conta com PIX, o Rotary Clube também disponibilizou uma conta com PIX, já está no nosso site da Prefeitura, a Caritas da Igreja Católica em Jacarezinho também disponibilizou uma terceira conta com PIX. Por que é importante agora a arrecadação de recursos financeiros? Todos aqueles produtos, toda aquela pensão que não foi possível ser dada, que já chegou, alimentação, roupas, colchões, já chegaram da defesa civil, e a população também está doando. Aquelas outras questões, móveis, formais, vão ter que ser ajudados a recompor a mobília das suas residências, poderá ser adquirido com esses recursos arrecadados em espécie. Então, nós sugerimos àqueles que querem nos ajudar nesse momento, que o façam através dessas contas disponibilizadas no nosso site da Prefeitura. O site, inclusive, está aparecendo na tela aí. Prefeito Jaelson, obrigado pela participação, sucesso, que Deus abençoe, e que dê sabedoria ao senhor e aos demais secretários envolvidos para a reconstrução da cidade. E, mais uma vez, conte com a nossa ajuda naquilo que foi necessário, prefeito. Muito obrigado, Gustavo. Essa comunicação, essa transparência, levar a informação é muito importante, para que a população saiba que o poder público está ajudando e que a sociedade civil se organizou e se juntou para reverter todo o dano causado à nossa população. Tá certo. Obrigado. Esse é o prefeito Jaelson Mata, de Bandeirantes, conversando ao vivo com a gente sobre a situação na cidade. A gente espera que, realmente, as coisas possam clarear, a ajuda chegue e que a cidade possa se reconstruir e tocar em diante o seu caminho.